E aí pessoal, canal Edson Carneiro Itajaí, estamos juntos misturados, olha a draga aí aprofundando o rio Itajaí a sul, para entrar navio de 340 metros para o porto de Itajaí de navegando, essa é a draga aqui, ela afunda mais o rio para poder entrar navio maior E olha aí, já está carregada já, quase chegando água no porão da draga Está carregada, já está rebaixada Já se inscreve, deixa o like, Edson Carneiro Itajaí junto misturado, fazendo filmagem para você todos os dias, tem dia que é complicado para fazer filmagem, quem trabalha com o YouTube e com outras redes sociais é complicado, tá? Porque por dia eu faço uns 30 vídeos, mas não coloco só no YouTube, eu coloco em outras redes sociais que eu tenho, entende, né? Opa, aí eu tenho que, aliás, eu tenho quatro plataformas de trabalho, só que eu invisto mais no YouTube e no... e não sei se pode falar aqui... ou vou perguntar até a Tamara... Tamara, pode falar alguma outra plataforma aqui ou não? Pode falar alguma outra plataforma? Pode? Se eu falar aqui do laranjinha aqui da BO não? Então, pronto, eu estou no YouTube e no Kawai Lá no Kawai é Edson Carneiro Itajaí também, estou com 4.800 pessoas lá no Kawai E aqui no YouTube eu estou com 6.000 e... quase 6.070 inscritos no YouTube No TikTok, 1.555 Isso porque eu tenho que... eu invisto mais no Kawai, tá? Do que o TikTok Aí eu faço vários vídeos também, coloco lá o vídeo E... é assim a vida Até um dia que vai acontecer, Deus me abençoar E eu sobreviver da internet Tá entendendo? Por enquanto Estamos aí Tô aqui hoje nesse lugar aqui de novo, né? O pessoal já tá cansado, já conhece Mas aqui eu gosto De aliviar a cabeça aqui, ó Pensamento positivo é olhando pro mar Sempre que eu tô com a cabeça cheia de besteira Eu vim pro mar aqui, ó Pra aliviar Não é o caso de hoje não, tá? Tô dizendo assim É legal vir aqui, ó Apreciar as paisagens E... curtir o mar, né? Com a natureza Ver o barulho das ondas Tem uma música, né? Um barulho das ondas sobre o mar, né? E tamo aqui, ó Fazendo um vídeo pra vocês Esse lugar aqui Que sempre eu visito aqui Aqui na cidade de Itajaí Já se inscreve, deixa o like Edson Carneiro Itajaí A chuva quer vindo Quer, tá um calor Hoje foi uma sensação de 40 graus Hoje aqui em Itajaí Pessoal pergunta lá nos comentários E como é que é aí o tempo de calor? É muito quente, cara É mais pior do que o Nordeste Porque o calor aqui Não tem vento não, tá? O Nordeste ainda tem aquele ventinho ainda Aqui não Aquele mormaço Sem vento Tá entendendo? Aqui é fogo Aqui em Itajaí É calor, cara É calor É calor Sensação aqui É aquele calor Sem vento Agora que tá ventando Agora que eu tô na beira da praia Aqui, tá? Eu nem ia sair de casa Eu vou sair pra Pra ver se ia aliviar o calor, né? Mas é isso aí, pessoal Se inscreve Deixa o like Aqui em Itajaí Tamo junto Misturado E é nóis Se vocês aí Tá pretendendo De fazer algum canal No YouTube Corra atrás e faça Não tenha vergonha não Não tenha vergonha não E faça um canal aí, ó E começa Eu comecei com dois inscritos Eu e minha mulher E depois foi meu pai E... Rapaz Outro rapaz Foi lá do... Do México Ele nunca mais apareceu Mas se apareceu Eu não vejo mais Porque tem muita gente agora, né? Mas meus amigos do comentário aí Tem um de Manaus Tem de Tocantins Tem de Amapá Tem de... Vários lugares do Brasil Do Aque Meu amigo Tem vários Tem da Amazônia, né? Que eu falei que é Manaus Amazônia, né? E tem várias pessoas Que deixam comentário Mas é isso Escreve Deixa o like Edson Carneiro Tá já aí Tamo junto Misturado Se tiver um sonho De estar na internet Corra atrás Não tenha vergonha não Você vai aparecer Muita gente Falando besteira Você só é pegar ali Os comentários O que bota você pra cima Tudo bem E o que não bota você pra cima Escrua e pronto Que não adianta Vaz o rim No canal da gente Ou em qualquer lugar da vida Prosperando Sem a gente Falar nada E é muito fácil De chegar e falar, né? Pela internet Falar as coisas, né? E Só sabe que é um youtuber Ou qualquer rede social Quem vem fazer vídeo aqui, ó Eu tô aqui a... Vamos supor que A 17 quilômetros de casa Fazendo vídeo Mas tô aqui Fazendo vídeo pra vocês Ah, você vai pro mesmo lugar Mas que é difícil, pessoal Eu não vivo só de YouTube, não Tá entendendo? Eu... Tem outro trabalho também Por enquanto YouTube não me sustenta, não Aí Fica ruim, né? De a gente só... Agora se eu viver só de YouTube Ah, eu tava em Balneário Tava em Itapema Porto Belo Navegantes Tava em qualquer lugar Que você... Beto Carreiro Todo canto Mas por enquanto É aqui em Itajaí Ou algum lugar Quando eu viajo Que eu mostro pra vocês, né? Que eu já mostrei Porto Belo Balneário É, quer ficar perto aqui, né? Navegante é logo ali, ó É do outro lado Mas eu digo a vocês Quer ter um sonho De fazer um canal no YouTube Corra atrás Vai lá Você vê os caras Que eram pequenos Renato Garcia O Maico Que quando começou Não tinha ninguém Que ele falou Mas hoje não Hoje tem milhões Tá entendendo? Não é eu que tô falando Que eu vou chegar a milhões Só isso aí Deus sabe, né? Eu tenho... Eu pretendo Mas isso aí é que É o quê? Formiguinha De pouco a pouco A gente vai crescendo no canal, né? Eu tinha duas pessoas Hoje eu tô com seis mil Já pensou seis mil Seis mil pessoas Dentro do ônibus Quantos ônibus dá? Seis mil pessoas Seis mil e sessenta e nove pessoas Quanto é que dá? Quantos ônibus, né? Que um ônibus é quarenta e cinco Pessoas que pega É muito... É, parece pequeno, né? O canal, né? Mas você pegar seis mil e poucas pessoas É muita gente, né? Pra gente que tem canal aí De trezentos mil, quatrocentos Um milhão, né? Mas é isso, pessoal Já se inscreve Tudo no começo é ruim Depois melhora Tudo nessa vida É altos e baixos Não deixa que ninguém Acabar com o sonho de vocês, não Corra atrás Com fé em Deus E é assim mesmo Quer fazer um canal no YouTube? Faça Ah, eu tenho vergonha Faz que meu Eu tinha muita vergonha Nem falava Você vê que tem vídeo aí Que eu nem falo, né? Eu faço os meus vídeos Tem vídeo que eu nem falo Teve gente que diz Tu não aparece, não Não, é assim, ó Eu gosto mais de filmar a paisagem Os lugares, assim, ó E deixar pra vocês Mas é isso Se inscreve Deixa o like Estamos aí juntos Misturados Rumo agora a sete mil inscritos Se Deus quiser E foco É, foco na cabeça aqui Pra correr atrás Se a gente for baixar a cabeça A gente não tem foco nas coisas A gente nunca sobe Pra nada nessa vida Tem que ter foco Um dia vai tá bom Outro dia vai tá ruim E assim vai A mesma coisa Fazer filmagem Tem um celularzinho fraco Pode fazer filmagem Com esse celularzinho fraco Não tenha medo não De fazer filmagem Ah, porque o pessoal Vai falar da filmagem? Não Tudo é um começo Nessa vida tem um começo A gente nasce nu E hoje tá vestido, né? Assim a vida E é assim A gente vai aprendendo Cada dia mais Mas se inscreve Deixa o like É, descanelidade aí E é nóis aí Valeu? Conto com vocês aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí